E hoje no canal Minuto Perfumado, perfumaria indie, autoral e nacional. Logo após a vinheta, aguarde. Olá, eu sou o André e sou o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube. Me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747. E me sigam também no meu outro Instagram, o arroba o lado B da Perfumaria. Lá está rolando uma promoção que vai sortear dois perfumes da Marrogani. Então acompanhem tudo por lá. E não deixem também de seguir o meu outro canal de perfumaria, que é o lado B da Perfumaria. Conto com vocês lá. Muito obrigado. E hoje eu trago para vocês um perfume de uma casa que eu conheci no final do ano passado, no final de 2020. Uma casa que faz perfumes autorais, mas de uma maneira muito própria e com muitos diferenciais. Um dos diferenciais é que o perfume serve tanto para o corpo, como para a casa, como para o carro. Interessante isso. Então, apresento para vocês, sem mais delongas, a Vicar Parfum. Esse frasco bem bacana. Esse é o Seawater. É um perfume que faz jus ao nome, tá? E tem uma coisa de brisa do mar, realmente. Essa coisa de final de tarde na praia. É um cheirinho exatamente assim, de sensações que te levam para um final de tarde na praia. Perfume descrito como um aromático aquático. Muito gostoso. Que pode vir tanto com o borrifador, que aliás, funciona muito bem. Vou botar na fita também. Opa! O frasco é de 100 ml. Como ele também vem com as varetinhas para usar como difusor de ambientes ou de carro. Ele tem nas suas notas de saída, alguma coisa de temperado, com alecrim e hortelã. Tem a água do mar e lavanda de Provence. Violeta, jasmin, flor de laranjeira e gerânio nas notas de coração. O fundo dele é sândalo, musk, cedro e âmbar. O perfume se comporta da seguinte maneira na minha pele, tá? Eu sinto muito condimento na saída, levemente salgado. Principalmente o alecrim. O alecrim vem forte. Depois você sente alguma coisa de lavanda. Quando você começa aí os primeiros 20 minutos do perfume, que ele ainda está projetando, a sentir, opa, caiu uma coisinha aqui, a sentir uma mudança do cheiro, trazendo uma parte um pouco mais floral do perfume. Que é justamente essa parte de gerânio, bem presente e violeta, que eu senti mais. Ele se desenvolve por um bom tempo. Até ali, às 6 horas, ele vai tendo uma metamorfose de perfume aquático com perfume floral. Essa variante dele se manteve na minha pele pelas primeiras 6 horas. E depois você sente uma coisinha salgada com um fundo ambarado, amadeirado. Perfume gostoso. Eu vejo como para toda e qualquer ocasião, versátil no uso, compartilhável no uso, muito gostoso. Seria um perfume bom, com uma assinatura, muito agradável, fácil de agradar, muito fácil. E tem essa coisa assim, de você chegar num ambiente que tem esse cheiro, e ele difunde bem no ambiente, e sentir como se tivesse uma casa de praia. É muito interessante essa sensação, muito gostoso. Frasco muito bacana, como eu já apontei para vocês. Simples, bonito, pesado, um vidro espesso, e que faz uma presença bem bacana. Por ser um perfume com várias opções de uso, casa, carro e corpo, ele tem uma performance diferenciada. Na minha pele, ele ficou as primeiras 6 horas bem aparente, chegando até as 10 horas. E, nos tecidos, na roupa e na roupa de cama, passou aí de 12 horas. Então, é muito interessante essa vertente do perfume. Também tem uma projeção bacana, vai ali na casa de 1 hora, 1 hora e 15, Uma projeção que no corpo é moderada, mas, com as varetas de difusão, se torna uma difusão mais ampla, mais extensa. Muito agradável, como difusor de ambiente, como perfume corporal, e como um difusor para carros. Vale muito a pena vocês conhecerem, perfumaria indie, autoral, e nacional, Vica Parfum. Eu vou deixar aí no box de informações, o endereço do Instagram deles, para vocês seguirem. Vale muito a pena conhecer. Tem outros perfumes muito legais, que em breve eu trarei aqui para mostrar para vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até o próximo, continuem se cuidando e se perfumando. Tchau, tchau, um abraço, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.